Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje é a Gira Frio, Calculista, Ayanokoji e Thomas Shelby Produção VTZ do RKZ Beats, galera Ixi, aí é Frio Calculista mesmo, hein? Ayanokoji e Thomas Shelby Então bora ver, galera, foi uma sugestão, muito obrigado quem sugeriu Me clica no vídeo original na descrição e simbora, cara Que essa sessão aí tem que tá meio pedrada, né? 1, 2, 3 e... Play! Bora, pessoal! KZ Beats, Takashi X, na voz do DT Mix Master VTZ no beat Victor na voz de participação Ok E Maru Walker, Takashi X, no beat O papel de líder da família Agindo de acordo com os meus ideais Então me obedeça se não quer perder a vida Pois ele pode Caraca, a vibe tá muito exata, né? Calma, ele me lembra muito Taquiro Que mudança Caraca Tá big Tá big Bril e Calculино Capitão Caraca É um psicopata mesmo, meu irmão. Mano, essa é uma espécie muito do Taquiro, velho. Manipulação e sensação, verdadeiro, pesadeiro em sua vida. A dor é só medir o que deles ganharão. Já não tô de tomar champ. Frioca oculista. É pessoal, Frioca oculista. Esses dois são muitos, velho. Caraca, vai ser muito bravo, muito pesado, né? Assim, tipo, peso de racionalidade. Ou coisa de psicopatia mesmo, né? Ficou muito bravo, vocês são aí. Gostei muito da letra, velho. Ficou muito, muito trabalho deles, né? Divaiz. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje na descrição. Deixa o like, por favor. Agradeço todo o sucesso de vocês terem aqui. E até a próxima. Tchau! Tchau!